Oi, Gato da Willia e hoje eu estou mostrando mais vídeos do nosso canal de ping-pong E esse aqui é o quarto vídeo que nós estamos fazendo de ping-pong Então, agora eu estarei mostrando o top 4 sacos aqui do ping-pong Com o tênis de mesa, mas aí um vai ser com enfeitos, os outros são normais E se eu fosse vocês, se vocês gostam de ping-pong, se inscrevam no meu canal que eu estarei fazendo muita coisa de ping-pong E se eu fosse vocês, se inscrevam no nosso canal Porque esse botão de se inscrever aí está vermelho, isso significa que você está perdendo todos os meus vídeos E isso não vai ser, não vai gostar Então, coloca o primeiro Você vai pegar aqui e bater, meu irmão Esse é um deles Agora, bora para o segundo Bem galera, o segundo vai ser esse daqui Vou jogar para cima, bater Como é que faz isso? Vai ter que bater na hora certa, ó Você não vai poder fazer isso aqui não, ó Tá vendo? Isso aqui na hora é certinha, ó Deu? Segundo, agora bora para o terceiro Bem galera, o terceiro vai ser esse daqui, ó Vou pegar aqui, jogar para cima E bater assim, ó Eu vou girar para cá Aí vai começar a fazer isso aqui Vai começar a vir assim, ó Dá uma chumão, hein? Esse vai ser como é que foi perfeito, ó Tá vendo? Galera, só que essa aqui é o ERI Deixa eu repetir aqui Eu estou usando o copo para que eu não tenha uma rede, ó Deu um efeito, não sei se vocês conseguiram ver Mas eu vou repetir De novo, hein? Tá vendo? Deu um efeito Agora, bora para o quarto Bem galera, o quarto vai ser esse aqui, ó Vou ligar para cima Bater assim, ó Não vai ser esse aqui não, ó Vai ser esse aqui, ó Entendeu? Pera aí Agora lá, hein Pera aí, vai ser mesmo Vocês vão bater muito forte Senão você vai muito longe E não vai bater na mesa Aí Pera aí Então, galera Se você gostou desse vídeo Deixa esse like, beleza? Inscreva meu canal Falou Vamos tentar bater 25 likes nesse vídeo, beleza? Falou